Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje de São Lucas, tirador de São Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao 41. Meus amados irmãos, o hipócrita, o dissimulado, o fingido, ele se preocupa com o externo, ou seja, com o que está na aparência, com aquilo que ele vai apresentar às pessoas e não com o que está no seu interior. É esta a lição que Jesus vem trazer para nós no Evangelho de hoje. Ouçamos o que diz o Santo Evangelho. Enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. Por que ele ficou admirado? Porque para os judeus, não lavar as mãos antes da refeição, ou comer sem lavar as mãos, tornaria alguém impuro. E aquele fariseu, claro, todo preocupado com os protocolos das leis, dos costumes judaizantes, ficou pensando, este homem é um impuro. Então Jesus, o Senhor, disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Por que Jesus disse que eles limpavam os copos e os pratos por fora? Porque na parte de fora, ou melhor, a parte de fora, é onde as pessoas pegavam para utilizar os copos. Por exemplo, se Jesus fosse tomar vinho, ele iria pegar o copo pela parte de fora. Se ele fosse pegar o prato para comer, ele iria pegar pela parte de fora. Então os fariseus, eles se preocupavam em lavar a parte de fora, a parte externa dos utensílios, dos pratos, dos copos, e não lavava por dentro. Por quê? Por dentro estava o alimento. Por fora era onde as pessoas, que possivelmente poderiam ser impuras, tivessem tocado. E para que eles não ficassem impuros por ter tocado em algo que alguém impuro tinha tocado, eles lavavam o copo por fora, lavavam os pratos por fora. Aí Jesus vai dizer, Vós, fariseus, limpais o copo e os pratos por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Ou seja, se preocupavam com coisas pequenas, se preocupavam em purificar o externo dos copos, dos pratos, dos utensílios, mas não se preocupavam em limpar o interior deles. E Jesus vai dizer, Então, Jesus está dizendo aqui que a esmola, a caridade, o amor, a misericórdia ao próximo, santifica, purifica o nosso interior. É aquilo que o provérbio vai dizer, o livro do Eclesiástico, melhor dizendo, vai dizer, Eclesiástico, que uma esmola apaga uma multidão de pecado. Santiago também diz isso, que uma esmola apaga uma multidão de pecado. O apóstolo São Paulo vai dizer aos romanos que a caridade, o amor, a misericórdia, cumpre perfeitamente a lei. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de não sermos hipócritas, de não sermos fingidos, de não estarmos preocupados com a aparência interna, ou melhor, externa, que nós apresentamos para as pessoas, quando, na verdade, nós deveríamos ficarmos preocupados com aquilo que está no nosso interior. Por quê? Jesus vai dizer, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Logo, nós podemos concluir que os impuros de coração, os fingidos, os hipócritas, não verão a Deus. Amém. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada rumo à Pátria Celeste. Amém. 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 Obrigado.